Olá, galera! Bem-vindo ao meu canal Cozinhando com a Bettina. Como vocês estão, beleza? Galera, andei sumida, hein? É verdade, mas voltei. Voltei pra falar pra vocês que hoje nós vamos fazer um bolo de maçã com amêndoas. O dia hoje aqui está muito chuvoso, aquele clima meio cinzento, meio friozinho, né? E hoje eu resolvi compartilhar com vocês essa receita, beleza? Fácil e rápida de fazer, tá bom? Fica comigo até o final. Se você não se inscreveu, se inscreva. Não deixe de dar o seu like, ativar o sininho e se inscrever e compartilhar, beleza? Vamos lá? Ao que interessa? Voltei, galera! Voltei pra falar pra vocês. Primeiro de tudo, vocês vão pré-aquecer o forno a 180 graus. Ou seja, 350 aqui na América, tá certo? Vocês vão precisar de um tablete de manteiga, manteiga mesmo, tá? Não margarina. E 3 quartos de copo de açúcar. Você vai levar na batedeira e você vai bater até ela ficar cremosa, tá certo? Já, já eu mostro pra vocês o processo. Ó, pessoal, tá assim, tá nessa consistência, ok? Vocês vão acrescentar agora 2 ovos e vai bater bem e depois você vai acrescentar meio copo de leite, tá certo? Já, já eu mostro pra vocês. Pessoal, olha só, tá aí o ovo, a manteiga e o açúcar, tá certo? Agora eu vou acrescentar o leite, bater bem também e depois eu vou mostrar pra vocês um passo que é muito importante, pessoal. Não pode esquecer de fazer esse próximo step, ok? Segura aí que eu já volto. Pessoal, lembra que eu te falei que tem um processo muito importante? Então, aqui dentro tem um copo e meio de farinha de trigo, uma colher de chá de fermento em pó biológico e uma colher de bicarbonato de sódio, ok? E uma pitada de sal. Por que você vai precisar fazer esse processo? Pra que o bolo fique bem leve. Então, você vai peneirar esses ingredientes, tá? E depois você vai levar pra base do bolo na máquina, tá certo? Pessoal, aqui está, olha, tá bem incorporada, tá? Agora o que a gente vai precisar é montar, tá certo? E aí, pessoal, então, aqui está a massa do bolo já pronta, tá certo? A gente vai acrescentar, tcharam, casquinha de laranja. Uma laranja é o suficiente. Vocês vão pegar a casquinha e vão pôr aqui dentro. E vocês vão dar uma misturada, tá? Vocês perceberam que a massa ficou bem incorporada, tá certo? Vocês vão misturar. E aqui dentro, pessoal, dessa vasilha, eu já cortei duas maçãs, que é o suficiente, tá? Vocês vão cortar ela com fatia bem fininha. Aqui eu tenho uma forma de bolo. Cortei papel manteiga do tamanho. Vou pôr a primeira camada da massa aqui dentro e cobrir ela com maçã. Pessoal, essa forma, eu não sei como falaria ela em português. Ela tem um fundo. Se você abre, ela cai no chão. Sorry. Tenho que dar um break agora, limpar e pôr de volta. Voltei. Ainda bem que não é de vidro, né, galera? Mas em inglês, eu não sei como falaria esse tipo de forma aí no Brasil. Vamos lá? Vou montar e já já mostro pra vocês. Pessoal, lembrando, olha aqui. A primeira remessa, tá? A primeira camada, aliás, tá bom? Agora eu vou colocar o restante da massa em cima. Olá, galera. Tá ficando bonito, hein? Fala sério. Olha aqui. Aqui está a segunda camada. Agora você vai pegar as amêndoas e vocês vão espalhar por cima, tá? Se vocês não gostam de amêndoas, vocês podem deixar fora. Ou vocês podem usar outro tipo de castanhas, tá bom? E depois que você cobrir ela com as amêndoas, você vai pegar uma colher de açúcar e vai pôr em cima, tá? E vai levar ao forno, galera, por 30 a 35 minutos. Eu aconselho a checar nos 30, ok? E deixa eu terminar aqui e já já eu mostro pra vocês. Pessoal, aqui está o bolo. Agora ele vai ir pro forno, tá bom? Lembrando, na temperatura de 180 por 30 a 35 minutos. Checando nos 30, tá bom? Pessoal, eu esqueci de comentar com vocês. A manteiga tem que estar na temperatura ambiental, tá bom? E o que mais? E o leite pode ser gelado também, tá? Não se preocupe, o final é o que importa. Oi, pessoal! Voltei! Voltei para falar pra vocês que o bolo está pronto. Foram exatamente 35 minutos pra ficar daquele jeito. Vou mostrar pra vocês aqui. Tadã! Olha isso, galera, que bonito! Agora, pessoal, ele vai descansar mais ou menos por 15 a 20 minutos. Vou abrir a forma e pôr ele num prato bonito pra gente cortar e saborear, beleza? Então, aguarde aí, pessoal. Mais 20 minutinhos e estaremos de volta. Beijos! Olha que fofinho! Muito gostoso! Olha isso, galera! Olha isso! Maravilha! Galera, voltei! Olha aqui, ó! Que maravilha, pessoal! Olha isso! Que delícia! Pessoal, faz isso que você não vai se arrepender. Então, você pode fazer eles levar pra uma amiga que você já não a vê há muito tempo, pra sua mãe, pro seu pai, pro final da tarde, um cafezinho, né? Ó, tô servindo com café preto. E agora, galera, vamos fazer a prova dos nove aqui. Galera, excelente! Galera, excelente! Garanto que você não vai se arrepender, você sente o gostinho da laranja lá, da harpinha da laranja. O bolo fica tão leve, tão leve, que você não vai conseguir comer só um pedaço, te garanto. Obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de ativar o sininho, curtir e compartilhar, beleza? Até o próximo vídeo, galera! Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus!